Olá, mais delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre como lidar com conversas difíceis. Ficou curioso para saber como vai assistir vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, no ebook de informação, vários links, sendo que um deles aí é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você perdeu. Existem alguns momentos na vida onde temos que lidar com situações muito difíceis, né? E no relacionamento isso acaba ficando mais delicado ainda, porque envolve muito afeto. Você gosta muito daquela pessoa e você tem medo de magoá-la, e medo também de ser magoado. Às vezes você tem que chegar no boy e falar coisas como você não beija muito bem, né? Ou você não chupa bem, enfim. Mas a primeira dica que eu quero dar aqui é para você falar. Claro que você tem que saber como falar, mas não fique guardando essas coisas para você. Porque a maioria das pessoas não falam as coisas que precisam ser ditas. Ou às vezes vão falar quando é tarde demais. Sabe aquele tipo de pessoa que só procura terapia quando o casamento, sei lá, está quase acabando? E aí entrega o pepino para o terapeuta, né? Como se o cara fosse um santo milagreiro aí, para salvar toda essa bagunça que foi feita. Mas por quê? As pessoas ficam protelando, ficam adiando as coisas. É importante que você fale. Por exemplo, está na hora do sexo, o cara não chupa bem, está fazendo tudo errado. Vai dando as coordenadas para ele. Fala mais devagar, mais um pouco para lá, mais um pouco para lá. Entendeu? Você também precisa falar, porque ninguém nasce com o mapa do teu corpo, do teu prazer. É importante que você fale as coisas que você gosta, como que você gosta, né? Muitas vezes os dois também vão ter que ir descobrindo aos poucos e tendo paciência um com o outro. No caso do beijo, por exemplo, quando o cara beija mal. Você pode guiar ali o beijo, meio que direcionar a língua dele, a sua língua, para onde você quer. E ir conversando sobre certas coisas que você não está curtindo na relação. Sempre com pitadas de paciência, de amor, né? Compreendendo também as necessidades do outro. Gente, não é fácil, a gente sabe. Relacionamento é complicado mesmo, é tenso. Você está lidando com a sua subjetividade, com a subjetividade do outro. Dá aquela embolada ali no meio do campo. Mas acredito que uma das coisas que vai te ajudar muito a lidar com essas situações difíceis é a comunicação. É você saber se comunicar de uma forma assertiva. Ir direto ao ponto, sem magoar, sem ser áspero, assim. Sabe, ninguém precisa ir humilhar o outro para falar aquilo que quer, né? Magoar. Não. Vai de boa, com respeito, mas fala aquilo que está te incomodando. É importante também sempre olhar o lado do outro. Porque na cabeça do outro ele está fazendo tudo certo. Ele está beijando certo, ele está chupando certo. Sabe, porque às vezes ele está até pensando que está te agradando. Às vezes aquela forma dele chupar é a única forma que ele conhece. Às vezes a ex dele gostava desse jeito e ele não entendeu ainda que as pessoas são diferentes e têm gostos diferentes. E se você também não falar, como que a gente vai saber? A relação sexual tem que ser também permeada por muita comunicação, porque é como eu falei, ninguém nasce com o mapa do teu prazer. É importante que você fale, verbalize, deixe a vergonha de lado, deixe o medo de lado. Uma relação tem que ser pautada pelo respeito, pela comunicação, pelo afeto, né gente? É isso, é isso aí. E você de casa? O que você acha de tudo isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Eu quero que você de casa também me deixe nos comentários algumas ações que vão facilitar a comunicação em situações difíceis, como essa. Onde você tem que falar para alguém alguma coisa que não é fácil de ser falada, mas você precisa falar. Me dá mais toques aqui, eu tenho certeza que quem lê, porque eu gosto de ler comentários, vai ser beneficiado também das suas dicas, tá bom? Coisas que funcionou pra você, quando você tinha que falar alguma coisa aí difícil pro seu boy, pra sua girl. Então é isso aí, tá com vocês aqui nos comentários pra gente continuar essa conversa, beleza? Me siga lá nas redes sociais. Gente, só tenho a agradecer o carinho, todo o amor aí, essa troca bacana que a gente tem. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. E até a próxima, tchau!